E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Finalmente tamo de volta aí, né? Depois de um tempão. Por quê? O que aconteceu, né? Minha outra máquina estragou e eu não tinha como fazer os vídeos. Mas agora nós estamos aí, né? E dá só uma olhada nessa skin, rapaziada. Olha só que coisa mais linda. Skin produzida por mim, tá? Fui eu que fiz essa skin aqui. Se você tem ideia de skin, galera, deixa aqui nos comentários uma ideia de skin que eu faço pro jogo de vocês, beleza? Eu faço o possível pra tentar fazer a melhor skin que vocês me disserem. Então deixa aí nos comentários, né, a ideia das skins de vocês. Ou até mesmo um exemplo, deixa aí um exemplo de skin que vocês gostariam de ter. Que eu vou lá e tento fazer. Vocês podem ver, galera, aqui, ó, tá? Nós estamos com a suspensão original. Nós estamos com o motor original do carro também, ó. Só tô com o radiador de corrida. E o volante do motor trocado, tá? O resto todo está original. Mas tem uma coisa que ainda dá pra fazer pra deixar esse carro mais da hora ainda. Que é usar isso aqui, ó. Esse Satsuna Turner aqui, ó. A gente pode vir em suspensão, ó. E dar uma rebaixada nele, ó. Olha aí, hein? Agora ficou xarope o carro, hein? Agora ficou da hora demais, aí. Socadão no chão. Cara, o Satsuna tá muito lindo, velho. O que vocês acham? Deixa aí no comentário o que vocês acharam desse carro assim. Bom, vamos lá no mecânico, tá? Que eu vou colocar um turbo nesse carro. Não é qualquer turbo, tá? Não é o turbo que vocês estão acostumados. É um turbo feito pra esse tipo de carburador. O carburador que já vem no carro, né? O carburador comum. Não é o carburador de corrida. Não é o carburador duplo. É o carburador comum do carro mesmo, tá? É um turbo que tem que tomar muito cuidado pra fazer a instalação. Porque senão tu vai explodir o motor do teu carro, galera. É. Esse aqui vocês explodem o motor do carro. Tá? Então tem que tomar muito cuidado na instalação desse. Beleza? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, se estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Deixa aquele likezão. Deixa aquele dedão forte no like aí. Como é o primeiro vídeo depois de três semanas sem postar. Preciso muito de engajamentos aí. Então vai deixando aquele dedão no like pra dar aquela força, aquele apoio, galera. Beleza? Conto com a ajuda de vocês aí. Quem puder também divulga o vídeo aí, galera, nas redes sociais de vocês aí. Pra dar um apoio, pra dar uma força aí. Porque o canal ficou muito tempo sem postagem. Três semanas é muito tempo. Né? Então, assim, eu preciso de muita ajuda aí pra voltar a ser o que era. Beleza? Então, dá aquele apoio aí. Não se esqueça também de se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações, rapaziada. E vamos que vamos lá pro nosso mecânico. Nossa, o carro socadinho no chão. Tá bem instável mesmo com essa suspensão aqui. Vá. É, mas ele agora pegou umas lombadinhas aí que deu umas tremidas. É legal, ó. Olha só. A suspensão original desse carro é uma porcaria pra dar na terra, na moral, hein. É ruim mesmo. Nossa senhora. Mas bota ruim nisso. Vocês não tem noção. É muito ruim, galera. Muito ruim. E aí, e aí? Que vai pegar tudo que der? Ela não pegou, velho. Nossa senhora. Eu achei que ela ia pegar aí embaixo valendo. Mas não pegou. Bom, vamos lá. Tomara que aquele dinheiro que eu tenho ali seja suficiente pra comprar todas as peças, né? Porque senão nós estamos lascados. E as pecinhas são caras. Na boa. São caras mesmo. Então tomara que seja o suficiente. Porque esse turbo tem um dos melhores e mais bonitos espirros desse jogo. É sério. É muito massa. Muito massa mesmo. Vem aquela aceleradinha aqui e... Nossa, parece uma turbina de caminhão, velho. É muito massa o espirro dessa turbina aqui. Vale muito a pena, rapaziada. Muita pena mesmo. Beleza. Tamo aí no mecânico. Já vamos botar o carro direto no elevador lá. Vamos dar uma chegadinha. Ai, ai. Vai bater embaixo. Nossa, não bateu embaixo, velho. Aí eu dei muita sorte. Eu achei que o carro ia bater legal ali embaixo. Botei certinho no elevador? Cara, botei certinho no elevador, mano. Bom, primeiro de tudo. Vamos ver se eu vou ter dinheiro pra comprar tudo, né? Porque senão nem adianta. E agora ele vai falar, 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 falar. Tá. Cara chato, velho. Compra, 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 compra. Ah, dinheiro é suficiente. Fala sério, velho. Não acredito que faltou grana. Ah, comprei todas as peças. Quase faltou uma peça só. Ah, é um azar, né? Ai, caramba. Tá bom. Bom, galera, refiz aquela parte. Peguei um pouquinho mais de dinheiro. Agora estamos aqui com todas as peças, né? Lembrando vocês que tem que tomar muito cuidado, tá? Na instalação desse turbo aqui. Na instalação, não. Nós temos que tomar cuidado, na verdade, no ajuste dele, tá? Porque esse turbo explode o teu motor. Então, assim, não dá pra usar o limite da pressão dele. E outra coisa. O carro tem que estar muito bem regulado pra poder se colocar isso daqui. E não superaquecer o motor, tá? Galera, eu peço desculpa pela minha voz aí. Eu sei que eu tô com uma voz um pouco rouca. Mas é porque eu tô muito gripado, galera. Muito gripado mesmo. Mas como o canal tava há tempo sem vídeo, eu não queria esperar curar da gripe pra gravar e poder postar. Porque, cara, muito tempo sem vídeo. O canal desandou bastante as visualizações. Então, assim, eu preferi não esperar me curar da gripe. Fazer o possível pra postar de uma vez, né? Então... Ó, o garató se pegou. Ai, ai. Então, tá. Vamos começar trocando primeiro o escapamento, tá? A gente precisa estar com outro escape. O escape esportivo, de corrida. Precisa estar com ele pra poder montar todo o kit completo do turbo. Sem ele, não tem como, tá? Então, isso é uma coisa que vocês precisam ter. Tendo o kit de escape de corrida, vocês conseguem montar o resto todo dele tranquilamente, tá? Tendo o kit de escape de corrida. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ele empurra muito ar Para dentro do motor Ou seja, a mistura fica completamente errada E é por isso que ele estoura o motor Então o que a gente tem que fazer A gente tem que manter uma regulagem De mais combustível do que ar Porque quando a gente acelera As misturas, né, ficam homogêneas E aí não superaquece o motor Eu vou botar um pouquinho mais de pressão já Tá, eu vou dar três girinhos aqui pra cima na bolinha Eu acho que é mais que o suficiente Um, dois, três Tá, deu três giros Acho que é o suficiente E vamos testar pra ver Como é que o carro vai se comportar Tá aí Nosso carro também tá rebaixadinho Então tá bom de dar um Um acelero bacana nele Eu devia tá com umas rodas É... Slick, né Rodinha slick ia ser melhor Mas tudo bem Problema não Vamos rodar com isso aqui Que a gente tem E agora, galera Escutem só o barulho Dessa turbina É muito massa O downpipe dessa turbina Muito massa Mesmo Eu adoro Essa turbina É... Só preciso Pra um negócio aqui, né Só baixar um pouquinho O volume aqui do meu fone Que eu tô com dor de cabeça Pra dar gripe Ah, é sério que eu bati com o carro? Não acredito nisso Bati com o traseiro do nosso carro, galera Até que amassou muito É... Isso é muito boca aberta, velho Não acredito Mas que eu não tenho amassado muito Vamos ver Não Não deu muito ruim na nossa traseira, não Beleza Vamos vir aqui, ó Ali, ó Como eu disse pra vocês Olha a minha mistura ali, ó Ela tá com mais Entrada De combustível Porque quando eu acelerar O tubo vai injetar o ar E aí ela vai Ficar uma mistura Homogênea Beleza? Eu ainda tô me acostumando Com essa câmera de volante aqui Que tem que ficar ligando E desligando De acordo com o que tu vai fazendo, né Mas É questão de pegar o jeito Ó, ó Ó o barulho Que coisa mais linda Hum... Vou deixar Vou deixar, vou deixar, vou deixar Ó, troca, ó, troca Tá muito bonito, rapaziada Muito bonito mesmo o barulho Tá louco Eu vou entrar sem olhar mesmo Um azar Vamos lá Vamos encher a turbo Ó Ó, vocês viram como o carro veio? Ainda dá pra dar um pouquinho mais de pressão Nessa turbina Um pouquinho mais Não posso dar um limite de pressão nessa turbina Que aí o nosso carro já era Ih, ó Deixei troca Deixei troca Ah, trocar Deixei cortar de giro ali Que o bichinho chegou a cuspir Ó, ó E vem enchendo, ó Ainda dá pra dar um pouquinho mais de pressão Vou parar aqui na frente Eu acho que eu tô com a chavezinha E aí nós vamos dar um pouco mais de pressão nele Acho que uma voltinha a mais Já resolve pra pegar A pressão Um pouco mais forte Porque ali, ó A gente tem muita mistura Tipo, pra fazer ainda Mas olha o nosso motor Espera aquecendo, ó É, ah Nosso motor Deu uma aquecida bacana, hein Pois é Eu tenho que tomar cuidado Por causa disso E assim Ah, aquecer o motor Que o motor já era, galera Vou dar um pouquinho mais de pressão Vamos parar aqui Aqui, ó Olha lá Os carros rebaixados Turbinados E com essa isquinha aqui Nossa senhora O carro tá assim, ó Surpreendente Então vamos mexer ali na pressão Olha aqui Olha aqui Ó Dá pra dizer que se a gente tivesse com as coisas do rali aqui Só não tivesse o O carburador de corrida Já daria pra correr tranquilo no rali, hein Já daria pra dar uma corridinha no rali de boa Aqui, ó Vamos meter mais um girinho Pronto Porque o nosso carro tá muito chave Muito bom mesmo Cara, não sei por que o meu capô tá bugando, velho Não sei por que ele tá fazendo essas coisas Mas tudo bem Isso aí é secundário Vamos dar uma passadinha no mercadinho É Comprar umas coisinhas ali Ah Beleza Fazer a volta Uuuu Maridade É bom eu tirar a frente de mão de vez em quando, né, tio Olha só Olha só Olha só Esse trocarzinho de tudo Uuuuu Ó Ó Ó Ó, muito da hora, é muito da hora, tá maluco, é que eu não queria pegar uma grama né, mas tudo bem, vou pegar essa graminha aqui só fazer a volta, não dá nada não, vamos lá, ah muito massa velho, não tem um turbo que deixe o barulho do carro mais bonito, não tem, esse aqui, apesar de não ser o turbo mais indicado, porque ele estoura muito fácil o teu motor, superaquece muito fácil o teu motor, o barulho desse aqui não tem pra bater, ó, ó só, é muito da hora velho, muito da hora mesmo, ah, ó, ah, é muito lindo esse barulho, tá maluco, e ó, tá demorando mais tempo pra superaquecer agora hein, e tão pegando uma velocidadezinha boa já, não é aquela velocidade que eu queria, mas pelo menos o carro tá se mantendo, ai, 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 fui fazendo a curva rápido demais, o carro começou a balançar, aí vocês já viram né, aí dá ruim, ah, maluco, cara, mas vou dizer pra vocês, ainda, é, é, passei retinho hein, ainda daria pra botar um pouco mais de pressão, vou botar um pouco mais de pressão na volta, só pra ver qual é que é, e ainda dá pra botar um pouco mais de pressão nesse carro, a regulagem dele tá muito boa, então dá pra tacar uma pressãozinha, olha só, tá, e, tá, vamos fazer umas comprinhas rapidinho aqui, porque eu preciso ganhar uma graninha né, porque sem grana não dá, ainda mais que esse jogo aqui as coisas são caras, e eu preciso botar um monte de coisa no carro ainda, vou ter esse detalhe, então né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas as garrafas aqui, 2 desse, é, como eu tô sem meu save né, tem que fazer um savezinho novo, fazer o que? Não tem o que dizer né, vou botar no porta-malas mesmo aqui, vai, preciso de mosquitos spray rapaziada, o raio do mosquitos spray eu não tenho nada, 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 nossa, tô bem de grana hein, caraca mano, vou comprar 3 mosquitos spray que é o que dá, nossa, tô falido, fali-to, preciso urgentemente fazer uma grana, putz, é um azar e tanto né, ah é, peraí, por que eu tô botando isso aqui pelo outro lado, é, fecha a porta aí, vou botar pelo lado certo, pelo lado certo, tanto que eu já vou entrar né, bota no banco de trás, ah é, deixa eu aumentar um pouco mais a pressão, ó, é, eu vou aumentar mais agora, porque como o motor não tá superaquecendo tão fácil assim, eu acho que ele aguenta mais um pouquinho de pressão sim, se não, a gente para e reajusta, né, lembrando que a regulagem de combustível tem que tá com mais entrada de combustível do que ar, tá, se não vocês vão fritar o motor do carro muito rápido, porque aqui ele vai misturar muito ar agora no combustível, então não se esqueçam desse detalhe, não, vocês já viram né, vai fritar tudo que dá, e aí, se comprar todo o novo motor do carro, não vale a pena não rapaziada, não vale a pena não, é caro, vocês sabem disso, beleza, vamos que vamos, liga aí, motor novinho, turbinho, vamos ver quanto é que a gente pega na pressão agora, vamos sair na boa aqui né, e agora vai vir, eu acho que vai vir uns 12, 12 barzinho ali ó, aham, nossa, agora veio bastante, é rapaziada, agora veio bastante pressão hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, carrinho, tu aguenta, cara, é a coisa mais linda do mundo, eu tô sempre esquecendo de desativar a câmera de volante né, eu não tô acostumado com isso ainda, mas eu vou pegar o jeito, eu vou pegar o jeito, vocês vão ver só, ó rapaziada, olha o ponteirinho lá ó, do aquecimento subindo ó, aos poucos, mas ele tá subindo, mas olha ali ó, 14.3 ó, ou seja, tá bom, não tá ruim, mas ele tá superaquecendo, eu tenho que tomar o cuidado pra nunca deixar o motor ferver, porque senão já era né, aí vocês vão perder o carro, eu vou perder o carro, e não dá né, não dá pra perder o nosso carro, mas galera, que barulho sensacional desse turbo, desse downpipe do carro, é muito show, é muito show mesmo, eu acho que é o turbo que tem o barulho mais bonito aqui, ai ai ai, faz a curva, faz a curva, caraca, muito rápido ali, quase me perdi, tá doido, não, e outra né, rebaixadinho, na terra ainda, pois é, o nosso carro tá rebaixado e tá na terra, sempre quando eu salvo o jogo tá, ele volta a configuração normal da suspensão, ele não se mantém rebaixado tá, só pra avisar, então assim, vocês baixaram o tuner lá, toda vez que vocês entrarem no jogo, vocês vão ter que, é, vão ter que mexer na suspensão tá, se quiserem manter ele rebaixado, e eu vou manter ele rebaixadinho, porque eu gosto, acho bonito, e diz aí se vocês acham bonito, deixa nos comentários galera, o que vocês acham do carro mais rebaixadinho assim, eu acho da hora, ele quica mais aqui na terra né, e até essa suspensão é bem ruim, mas eu acho da hora, tá ligado, e olha o doido ali ó, olha o doidão, ai ai ai, é mano, tamo de volta aí, pobretão do jeito que a gente tá agora, tá osso hein, temos quase um centavo no bolso, e aquilo ali não dá pra fazer nada né, quem sabe sabe, mas ok né, faz parte pelo menos, aqui nós temos os, mosquito spray aqui, já vou botar pra garagem, é onde eu vou deixar isso aqui, aqui ó, caramba, meus mosquitos spray sempre ficam aqui velho, e depois do banho já vem aqui, já, olha o que tem pra fazer, e aqui meus negócios do Kill Junior, tá feito, beleza, deixa eu tomar uma água antes que eu acabe morrendo, e eu não tenho nenhum veículo na cidade, nenhum, 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 se eu morrer eu dancei, olha lá, eu esqueci de desativar a câmera do volante, viu o que eu falei pra vocês, eu ainda não tô muito ligado nessas câmeras, mas aí acontece né, beleza mano, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like, e as suas notificações, valeu, e até o próximo, timo,